Boa noite pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí pra vocês, agora eu vou filmar as casas modernas do Japão No vídeo anterior, eu tinha feito um vídeo das casas do bairro Mas estava misturado, as casas novas e as casas antigas Agora eu vou filmar mais as casas modernas do Japão Pra vocês verem a diferença das casas antigas e das atuais Lembrando, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe o vídeo E se inscrevam no canal, beleza? Vamos filmar aqui, esse lado aqui é a paisagem, plantações Esse lado esquerdo aqui, esse percurso que eu vou fazer agora É o percurso que eu estou fazendo na volta do parque No parque de Tokawa Então aqui já são casas novas Então aqui são as casas novas do Japão Nem parece ser casa do Japão Aqui as casas no Japão Aqui ó Mais outras casas Olha lá Essas São as casas novas do Japão Comparando as casas de antigamente Nem parece ser o Japão aqui né Olha o tamanho dessa casa aqui ó Bem diferente Do estilo japonês Olha essa aqui também Aí de um lado é casa Do outro lado Plantações No fundo as montanhas Agora deu um contraste aqui ó Casa antiga E ali casa nova Olha o asfalto Tudo limpo Não tem nenhum papel no chão E olha a qualidade desse asfalto Olha o jardim Muito bonito Muito bonito E olha o padrão da casa Olha a outra casa aqui ó Essa também ó Não tem cara de casa japonesa Olhando assim A gente tem uma imagem De não ser o Japão Olha aqui Outras casas E aqui É uma clínica E do lado Plantações E de fundo as montanhas Beleza? Obrigado 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 Obrigado